A gente sabe que atualmente milhares de crianças e adolescentes esperam um lar, mas também educação e carinho. Pensando principalmente nisso, grupos de apoio à adoção se reúnem na capital até amanhã para discutir vários temas ligados ao assunto. No encontro, nossa equipe conheceu famílias que transformaram a vida de quem mais precisava. O abraço apertado na filha é uma pequena amostra do amor de Dona Alia. O desejo de adotar uma criança surgiu ainda na década de 1970, quando a informação sobre o assunto quase não existia. Não havia preparação, não havia nada. A gente que tinha que buscar, procurar dentro das possibilidades e se encontrar um caminho. Este encontro em Belo Horizonte reúne até amanhã dezenas de pais, filhos adotivos e autoridades no assunto que estão discutindo os caminhos para tornar mais rápido o processo de adoção. No Brasil, existem pelo menos 6 mil crianças que estão prontas para serem adotadas. Mas segundo especialistas, a lentidão da justiça ainda é o maior obstáculo para que elas ganhem uma nova família. O cuidado é necessário, mas a burocracia é grande, sim. Os processos, enquanto um processo está ali parado, a gente tem que pensar que a criança está crescendo. E o tempo na vida da criança é muito precioso. Dois anos na vida de uma criança é muito tempo. É totalmente diferente do tempo do adulto, onde dois anos não significam tanto assim. Para acelerar esse processo e ajudar famílias interessadas em adotar, existem no Brasil 104 grupos de apoio. Dois deles em Belo Horizonte. O objetivo justamente é encontrar caminhos, encontrar caminhos e encurtar caminhos também, né? Para que as crianças nas instituições encontrem a sua família. Júnia e Antônio também tiveram que superar a demora da justiça para adotar João e Juliana. Os quatro não se desgrudam. A família agora faz da experiência deles um exemplo para sensibilizar outras pessoas a vencer o preconceito. O preconceito existe porque muitas pessoas ainda estão agarradas no que diz ao laço de sangue. E, na verdade, a adoção traz uma coisa muito bacana, que é o laço do afeto. Perguntem para os nossos amigos. Nós éramos de um jeito antes das crianças nascerem. Hoje nós somos de outro jeito. Mas é muito mais felizes mesmo. E aí a gente vai nessa parceria, formando essas duas pessoinhas, passando valores positivos para eles, calcados sempre no amor e na verdade, na informação. Que bacana, né? Em Belo Horizonte, o grupo de apoio à adoção Bem Querer fica na Savassi. O endereço e o telefone aparecem aí na sua tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí